A caixa misteriosa do BDA 4x4, olha aqui ó, Hilux 91-2004, kit conforto, isso mesmo, olha aqui, o kit conforto para a garbosa. Se você for instalar o kit conforto na sua caminhonete aqui na Águia, vê desse jeito aqui ó, um para cada lado, um parzinho aqui fechadinho, beleza? Vamos acompanhar lá, agora a instalação do kit conforto em mais um capítulo da Expedição Garbosa. Vamos comparar tudo isso aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube. Mais do que um BDA, que já é o seu canal mais amado, preferido, vamos começar mais um capítulo da série Expedição Garbosa. Sim, os preparativos da Hilux Garbosa, a minha caminhonete, para uma viagem de final de ano ao sul do Brasil. Vou partir para Camboriú com a família Terinha, se ter tudo certo. Camboriú, São Paulo, Sorocaba, encontro com os inscritos e de volta para casa, para o Mato Grosso aqui. Vamos ver se vai dar certo até lá esse encontro, principalmente, beleza? Então fica antenado aí. Que, ó, tem altíssima probabilidade de a gente realizar esse encontro, hein? Seria dia 8 de janeiro, um sábado, lá em Sorocaba, beleza? Fica antenado aí, que vai ter aviso nas redes sociais, na aba Comunidade, nas lives, enfim. Eu vou fazer, vou avisar tudo, beleza? Combinado? Show de bola? Galera dos inscritos de São Paulo aí, vamos fazer presente. Top? Então vamos lá. Mais um dos preparativos. Agora a instalação do kit conforto. Será que funciona? Será que dá certo? A caminhonete fica sem estabilidade? Bom, vamos lá ver agora. Ela já está com os amortecedores Offshocks. Aí eu vou colocar agora o kit conforto. Show de bola? Então vamos. Olha aí. A garbosa está aqui no style. Ô, mas a capota ficou chique, show, né? A capota ficou top demais. O amortecedor Offshocks está aqui instalado. Tiramos o molejo aqui para dar um talento no molejo. O kit conforto vai ser colocado aqui atrás. Vocês já conhecem, né? Como é que funciona a instalação. Então, está aqui o kit conforto. Você tira o jumelo original e coloca esse jumelo aqui, ó. Já coloca esse jumelo aqui, ó. Show de bola? Olha aí. Quer colocar na sua caminhonete? Liga para nós. Temos aí todas as caminhonetes. Ou a grande maioria, né? Todas não. Da grande maioria. Como vocês perceberam, está chovendo. Está chovendo. Olha que style a garbosa. Vai ter uma savana ali, em orçamento. Vamos ver se vai mexer nela. Estamos no final de ano, se aproximando. A temporada de chuva começou. Olha aí. Estou andando no carro da patroa, né? Está mexendo no... Na garbosa. Então, eu vou andar de garboso. Coroa da ar de patroa. Chique show. Olha só que beleza. Calçadinha. Acabou o barro. Sabe o que eu percebi? Que começou a ficar cinza o piso. Sabia? O cinza começou a ficar cinza. É. Ele começou a perder aquela coloração alaranjada dele. A gente vai aproveitar a pausa de final de ano. Acho que vamos dar uma mão de tinta em tudo aqui. Vai ficar tudo assim, ó. Dessa cor aqui, ó. Está vendo? Vamos arrumar isso aí. Coloquei óleo novo de diferencial. Eu queria fazer um flush. Eu queria fazer um flush nele, né? Óleo e guardar o GA. Netão, mas você tirou fora, Netão. Na região 300 tirei. Mas eu queria dar aquela lavada por dentro. Da ponta de eixo. Daquele talento, sabe? Fazer um flush. Que nem no motor. No motor eu não estou trocando de... Não estou trocando o motor de mil e mil. Então, no diferencial eu precisei fazer isso também. No diferencial eu precisei fazer isso também. Por que no diferencial? Porque o diferencial é o que mais roda, né? Ele e o câmbio. Mas o câmbio, como é aquele GL4... Enfim, eu queria dar uma limpada. Dar uma lavada ali por dentro da carcaça. Beleza? Então vamos acompanhar agora ali. Chegando os molejos que nós colocamos. Por causa... E vamos instalar o kit conforto. E a iluminação fica um pouco precária por causa da... Fecha as portas, né? E o tempo está nublado. E o som. A chuva no teto de zinco. Fica esse barulho aí. Mas vamos embora. Expedição garbosa não pode ficar sem vídeo, né? Então vamos embora então. Às vezes você vê esses kits, é o kit conforto colocado na camionete. Você fala assim, é tão fácil colocar. Fazer o menino chinês aqui, garrado na orelha, certo? Ele teve que soltar o escapamento. Ó, teve que soltar o escapamento dos coxins. Soltou aqui no coxinho traseiro. Pra abrir espaço aqui. Pra encaixar o parafuso. Pra passar o... O kit... O jubelo conforto. Kit conforto. A gente chama kit conforto aqui. Aí a gente... Desliga essa luz pra mim aí. É, essa do canto aqui. Pronto, olha lá. E aqui, ó. A gente estava aqui, menino chinês. Filho de Dona Salete, ó. Colocando aí, ó. Tá vendo? Olha a mão de obra, gente. Aí tem que fazer ela passar dentro da bucha nova aqui. É, meu amigo. É plug and play, mas tem todos os seus percalços. Netão, e a diferença do amortecedor offshocks, Netão? O que você me diz? Vamos lá. Os molejos, os dois molejos, tirou fora pra quê? Pra gente trocar, duas molas estavam cansadas. Tinha duas molas cansadas, e uma estava bem fina. E eu falei, cara, botei esse peso dessa... Da capota, certo? Tudo bem que não é um pesão gigante. Mas vai ter bagagem. A família, tudo. Eu falei, sabe uma coisa? Vou colocar duas molas novas. Vou colocar duas molas novas. Então a gente colocou a terceira mola ali, ó. Dos dois molejos. Aí no que colocou, eu falei, já vamos instalar o kit conforto. Beleza? Era assim, a mola estava cansada. Pra ficar aqui na cidade, andar sozinho, viajar sozinho, ok. Mas com a família inteira, gente, fazer uma viajona dessa aí, vai dar o quê? Vai dar uns seis mil quilômetros no total, eu acredito. Mais ou menos isso, né? Porque daqui lá em Camboriú, dois de quinhentos, já dá cinco e de volta. Mas que a gente vai andar em São Paulo, por ali, eu acredito que uns seis mil quilômetros fecha. Mas não, vamos fazer. Top Gun. Aí o Mini-X está encaixando ali. E em relação ao comportamento da caminhonete com a motocicleta Offshocks, andei uma semana com ela mais ou menos. Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte. É bom, hein? É bom. A caminhonete, ela ficou tenra. Ela não ficou macia e nem ficou dura. Ficou tenra. E como é que eu vou falar pra vocês? Aquelas irregularidades da suspensão, foram da pista, você sente bem menos. Parece que você fica andando sempre num asfalto bom. É isso que eu estou sentindo na caminhonete. Sempre num asfalto bom. Aí vamos fazer o quê agora? Estou pensando aqui, no final... Porque esse aqui é pra ser o último vídeo dessa série, hein? Fazer o último vídeo dessa série. Nossa, vai acabar mais uma série da Garbosa? Vai ser o último vídeo dessa série. Pode ser o último vídeo. Eu estou pensando num quinto vídeo. Um quinto vídeo. Eu sei que vocês vão falar assim. Eu não vou nem perguntar se vocês querem que eu faça o vídeo. Sabe o teste da cascaleira? É isso mesmo. Vocês querem que eu faça o vídeo teste da cascaleira com a Garbosa? Claro que querem. Que pergunta. Mas vamos lá. Beleza? Vamos. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Pelo menos ir lá e voltar eu vou, tá bom? Pra testar o kit conforto dela. Show de bola? É isso aí. Kit conforto instalado. Do lado do motorista. A gente não estava entendendo que esse kit conforto ele vem com as arruelas aqui de apoio. E não coube. Vamos montar assim de forma tradicional. Sem aquelas arruelas de encosto. Essas arruelas aqui, ó. Vieram ali montadas ali junto, ó. Essas aqui, ó. Elas vêm grudadas uma na outra ainda, China. Tá vendo? Vêm grudadas assim, ó. E não coube, não. E olha aqui, ó. Soltou o escapamento, né? Agora quando prender o escapamento, ó. Vai bater aqui, ó. Eu vou ter que pegar o escapamento aqui e dar inclinada nele pra cá. E o menino chinês ali, ó. Tá montando o molejo desse lado. E eu falei, ó. Já que vai ter que mexer na mola. Vamos colocar logo esses kits de conforto juntos. Trocou essa mola aqui, ó. Essa segunda. A terceira, né? A mestra, a segunda e a terceira, ó. Colocou duas molas novas. Uma em cada lado aí. Tavam bem cansadas. Tava bem estressa. Tinha afinado. Como eu expliquei. Pra andar, beleza. Pra andar aqui na cidade, ok. Agora pra viajar, aí não dá não, hein. Aí não dá. Vamos ver esse lado aqui, ó. Tem que tirar o estepe. Tem que tirar o estepe. Desse lado pra colocar o... Tem que tirar o estepe pra colocar o... O kit aqui. Vamos instalar desse lado agora. E depois vamos ver que nós vamos fazer a solução que a gente vai ter pro escapamento aqui. Beleza? Vocês tão vendo aí? Parece fácil, né? Parece que vai estar lá um kit desse, né? Não, olha aí. Menino chinês tá agarrado na orelha aí, ó. É isso aí, guerreiros do BDA. Instalação do kit conforto na garbosa. Tá style, olha aí. Instalamos desse lado aqui. Instalamos desse lado. Como eu falei pra vocês, tinha uma arroela ali que eu não entendi pra que que era. Tentamos colocar, mas não deu certo. Não é tanto errado, não. O kit conforto é meu. Eu tiro a arroela, eu monto e eu assumo a responsabilidade do resultado, entendeu? Tem problema nenhum, gente. Olha aí. Tem problema algum. Como eu falei pra vocês, a gente colocou a mola nova. Essa mola aqui é bem, essa aqui é a terceira. Amortecedores offshock, se vocês já assistiram o vídeo da instalação. Certo? E o menino chinês tá aqui batendo no meu braço. Olha que style ficou. Show de bola, né? Então é isso aí, ó. Beleza, guerreiros? Nota 10. Olha aí. O kit conforto. Vamos ver agora a diferença que vai dar. Eu quero ver só a diferença que vai dar. Como eu falei pra vocês, fizemos um fluxo no diferencial traseiro da garbosa. E agora, olha aí, ó. Menino chinês. Colocando o GA. Ó, o bardal GA lá dentro, ó. Vou fazer uma blindagem agora no meu diferencial. Pra ficar nota 10. Eu mandei tirar o óleo pra gente ver. Eu achei o óleo meio... Meio suspeito, assim, sujo. Sabe? Eu falei, vamos fazer um fluxo aí. Nós fizemos um fluxo, ó. Adicionando o bardal GA. E depois, aqui. Repsol 75W90 EP. Show de bola? Esse aqui é o óleo das garbosas. No diferencial. 75W90GL5. Olha aí. Olha como é que foi a garbosa agora, style. Montedora Offshocks. Kit conforto. Ó, tivemos que dar uma... Inclinada aqui no escapamento, ó. Pra cá, ó. Ele ficou bem pegando aqui. Ficou pegando bastante. Deu uma inclinada nele, ó. Ele até amassou um pouquinho. Até deu uma afundadinha aqui, ó. Mas isso é normal. Toda vez que você tira a originalidade do carro, você... Algumas coisas do projeto terão que ser modificadas. Isso é normal. Beleza? Então, aí, ó. Vou testar agora a garbosa. Vamos ver agora com Offshocks. E kit conforto, hein? Sensacional. E olha o protocolo águia aí. A menina, eles lavou o estepe e colocaram de volta, hein? Esse é o menino mais chinês do mundo. Olha quem veio nos visitar hoje. A Hilux Exterminadora. E a garbosa tá imitando o estilo da Exterminadora agora. O estilo híbrido. Garboso estilo Exterminador. Olha que interessante aqui. Na troca do molejo, na instalação dos kits conforto, teve que trocar duas molas que estavam cansadas e afinas. E olha a diferença que deu na altura. As duas caminhonetes estão paradas no mesmo lugar, certo? Estão paradas no mesmo lugar, na mesma posição. São no mesmo ano. E olha a diferença que deu aqui, ó. Olha o para-choque. Olha nos para-choques, pra você ter a noção. Dá pra que 5 centímetros de diferença. Olha aqui na linha de cintura aqui do paralama, ó. Aqui. Você coloca aqui, ó, 4 dedos, ó. O tanto que sobra. Você vai desse lado aqui, ó. Olha o tanto. Sabe o que eu fiz? Não coloquei nada de lift na traseira da garbosa. A única coisa que foi feita foi... Coloquei duas folhas de mola nova ali no molejo. Duas molas de molejo. Uma de cada lado. Porque tava uma... Começou a quebrar. Uma tinha começado a quebrar. Olha aí. E aí, ó, a garbosa, certo? No estilo exterminadora. E a exterminadora... E olha o Disseu. Vamos fazer a medição. Ó, o Disseu vai medir ali, ó. E a garbosa... E aliás, e a exterminadora... No estilo garboso. Certo? E aí a gente vai se... Olha lá. Vamos acompanhar o Disseu medindo aqui, ó. Olha aqui. Deu 98 centímetros. Não, 97.4. Isso. 97.4 por baixo do paralama ali. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. 97.4. Vamos por aqui nessa. Vamos ver quanto vai dar a diferença aqui na exterminadora. Olha lá, 89.5. E 89.4, né? Vamos dizer assim. É. Pô, louco. 97.89. É. Olha... Deu 8 centímetros de diferença. Tô falando que é bruta a diferença. Olha. É bruta a diferença. Bruta. Muito grande. Guerreiros. Aqui, eu repito pra vocês. Eu não coloquei lift na garbosa. Foi só... Mola. A mola nova. Daqui a pouco a gente vai ali na rampa de... A gente vai ali na rampa. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou essa mola nova. E... E a gente encerra o vídeo da instalação dos kit conforto. Beleza? Bora lá então. Olha o de seusão aí, ó. Mas tá faceiro que entraram com a exterminadora. Rapaz, a diferença é muito grande, né? A troca da mola, né? O pessoal não troca a mola. Sem grande diferença. Você vai fazer o lift na vez. O lift é 4, 5 centímetros. Só a mola deu certo. Só a mola deu certo. Só a mola deu certo. Eu vou mostrar lá depois que tá original. Se eu mulei. Daqui a pouco eu vou levar lá. Ó, não se esqueça. Olha a novidade ali, ó. Climatizador agora. Na... Olha aí. Climatizador. É porque eu tô pensando aqui em fazer uma frente de uma caminhonete ali, ó. E usar o climatizador como radiador. Mas vai ficar muito grande, né? Mas enfim. Mas ficou style. Gostei. Ficou style agora a frente. Ficou... Ficou... Dá a impressão assim, um visual industrial, né? E que diferença lá dentro, hein, moçada? Guerreiros. Que diferença lá dentro. Olha aí. Vamos lá agora. Dá uma olhada como é que ficou. A garbosa. Com a suspensão traseira pronta para a viagem. Olha aí. Vamos lá. Vamos dar um chigo lá embaixo. Vamos dar um confere aqui. Na garbosa. Muito bem. Deixa eu ficar de lá pra cá. Por causa da luminosidade. Certo. Contextualizando pra vocês. Olha aqui. Essa mola aqui, ó. Essa mola aqui, ó. A terceira. De cima pra baixo. A terceira. Sempre de cima pra baixo, tá? Por que de cima pra baixo? Porque a... De cima. É a mola mestre. Que é a que segura no chassi. Entrando aqui pra cá. Sempre da mestre. E na sequência. Então a terceira mola. Ambas. Estavam bem finas. Na revisão de 300 mil quilômetros, a gente fez um... Eu tinha uns molejos semi-novo ali de modelo garboso. Tinha um par ali. E das duas, eu fiz o famoso das duas, fiz um. Então... Essa aqui. Esse lado tava bem pior. Tava bem fino. E começando a quebrar aqui. Eu falei, tá. Troca essa mola. Trocou esta mola. Essa terceira. Uma mola nova em cada lado. Somente. Uma mola nova em cada lado. E aí aproveitamos e trocamos as buchas do molejo. Calço novo. E o kit conforto. Olha o kit conforto aí, ó. Kit conforto. Vocês acompanharam no vídeo aí. Eu tirei as arruelas que veio nele. Não achei função pra elas. Eu tirei. Tive que entortar o escapamento aqui, ó. Tive que entortar o escapamento aqui. Pra fazer a instalação do kit conforto. Senão ficava pegando na boca. Bem no escapamento, ó. Até a fumacinha ali tá pegando um pouco de fumaça ali no kit. Mas isso aí não é problema, certo? Então, guerreiros. Aqui na garbosa. Vocês estão vendo. A gente... É... A gente teve já que colocar alguns amortecedores. Colocar o kit conforto. E mexer no molejo. Certo? Certamente que sim. Então a garbosa aqui está pronta. Essa parte de suspensão traseira. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ela lá na esquina. Vou colocar ela lá na esquina. Vou colocar ela lá na esquina. Pra gente ver como é que ela ficou. Porque ela ficou bem mais alta traseira agora. Aí, lembra aquela caminhete em 2015? O Arralho de 2015. Em belíssimo estado de conservação. Esse vídeo aqui, ó. Naquele vídeo teve um comentário. Aí é o cúmulo do politicamente correto, né? Eu falei que ia fazer alguns vídeos ali. Desde aquele vídeo. Esse é o seu segundo vídeo. Daquele vídeo pra hoje. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer ali. O comentário é assim. Você não pode fazer vídeo na calçada. Porque você vai atrapalhar as pessoas que passam. Meu Deus do céu. Gente, é o cúmulo do absurdo. Não tem o que falar, cara. Fica que não fala nada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas suspeitem que você é estúpido. Do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Onde já se viu? O... 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 Aqui, esse bairro aqui é um distrito industrial. Aqui não tem... Tem pedestre na rua? Claro que tem. Mas é coisa... Rara. Pedestre na rua. Segundo. Eu não vou deixar o carro o dia inteiro lá. Eu vou fazer um vídeo de 5 minutos. De 10 minutos. Meu Deus. É muita. Eu rebaixei a calçada para o cadeirante. E isso ele não elogiou. Agora falar que você ficar 10 minutos. 5 minutos com a caminhonete ali. Filmando. 10 que seja. Ah, esse é um problema insolúvel. Vai parar o trânsito da cidade. Fala a verdade, hein, gente. Tem hora que... Torra o saco, né? Então, guerreiros. Vamos lá agora. Eu vou mostrar para vocês o... Vou mostrar para vocês o... A garbosa, como é que ficou. O Leandrão está me pedindo um RTC. Vou comprar um adesivinho para colocar na garbosa. Vou colocar ele ali. O Leandrão está me pedindo um RTC. Da garbosa. Vamos ver. Depois, se eu faço. Igual eu falei para vocês durante esse mesmo vídeo aqui, né? Eu falei para vocês. Falei, ó. Falei, ó. Talvez. Eu vou fazer um RTC indo lá para a cascalheira. Aí... Aí eu falei, vocês querem um teste da garbosa na cascalheira? Que pergunta, né? Que pergunta, né? Claro que querem. Percebam como é que a garbosa ficou. A traseira levantou. E levantou bastante, hein? Bom, vocês viram aí no comparativo com a exterminadora. Como é que ela ficou alta, né? E não tem lift, tá, moçada? Não. Guerreiros. Guerreiros. Não tem lift. Não tem calço. Não tem nada. Vocês viram, né? E eu esqueci de mostrar esse detalhe. Vou mostrar aqui embaixo agora. Não tem calço. Não tem calço. Olha lá. Original. Tá? O-ri-gi-nal o molejo. A única coisa que fez levantar a traseira da garbosa dessa maneira foi as duas molas novas. Agora, se os kit conforto faz levantar, eu não sei responder. Por quê? Porque a gente colocou a mola junto com o kit conforto. Então, aí, ó. Como ficou a garbosa. Como eu tava falando pra vocês, ó. Mandei rebaixar aqui. E rebaixar aqui. Cadê que o cara viu esse detalhe e elogiou? Não. Mas falar que você vai deixar a caminhonete cinco minutos nessa posição aí, fazendo um vídeo, vai parar o trânsito da cidade. Então, guerreiros, vejam aí como é que ficou a garbosa. Ficou style. Ficou essa traseira subidinha assim, erguidinha. Aquele adesivo lá do Jesus a bordo. Eu não sei se eu coloco aqui na tampa traseira. Eu acho que eu tô pensando em colocar aqui também, ó. Talvez aqui, ó. Embaixo do 2.8 aqui, ó. Fica bem aqui assim, ó. Vou pensar num lugar pra colocar ele. Vou mandar lavar a caminhonete agora, pra ter que dar uma lavada nela. E pra gente... Pra gente... Colocar o adesivo. Não necessariamente tem que lavar a caminhonete com o adesivo. Mas eu quero dar uma lavada nela, assim. Gostaram aí desse visual da garbosa aí? Nessa altura? Ficou a mais alta traseira? Fala nos comentários aí. Desta maneira... Guerreiros. Como eu disse pra vocês... Vocês querem ver o RTC da garbosa, né? Vocês querem ver o RTC, né? Então vamos lá fazer o RTC? Então vamos. Vamos fazer o RTC. De cara eu já vou descer aqui pelo... Eu já vou descer no... Já vou descer aqui nesse meio fio. Ó, vamos lá. O RTC da garbosa. Mas vamos falar a verdade. Vocês querem o RTC, né? Mas você não acha que eu vou mostrar o RTC nesse vídeo, né? Não, o RTC vai ficar pro próximo vídeo. Sim. Próximo vídeo da saga. Expedição Garbosa. Gostou aí, guerreiros? Dá like no vídeo. Quer informações desse modelo de caminhonete? Excelente caminhonete pra você começar no mundo diesel. É esse modelo aqui. Se inscreve nesse canal. Se inscreve neste canal. Essa aqui é a Hilux Garbosa, pra você que não conhece. E a minha Hilux. Ano 2000. Chique show. Tem uma história sensacional dela no canal aí. Da compra dela. E tem uma revisão de 300 mil quilômetros que eu fiz nela. Procura no canal aí. Bom. A história da compra é esse vídeo aqui. O vídeo de 370. Uma aventura em família. Assista. Já tá com 42 mil views já. E a playlist com todos os vídeos da grande revisão dela é este vídeo aqui. Esta playlist aqui. Chique. Vai ficar pro próximo vídeo. Esse aqui, teoricamente, seria o último vídeo da saga Expedição Garbosa. Mas não. Vai ter o RTC. E talvez eu for fazer algum outro vídeo. Vamos aguardar. Não vou numerar os vídeos, não. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aqui. Ilha. Abraço. E aí E aí E aí Abertura